O Novo Hamburgo segue se preparando para o início do gauchão, no próximo dia 18 de janeiro. Nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, funcionários do clube cortavam a grama do campo principal do estádio do Vale. A casa anilada, depois de receber jogos do Inter, já voltou a ser pintada de azul anil, assim como o vestiário, que recebeu o logotipo do Noia. Também nesta segunda-feira, o clube apresentou o atacante Jônatas Belusso, que vestiu a camisa anilada pela primeira vez. O jogador, com passagens por Juventude, Guaratinguetá e Náutico, falou sobre sua chegada ao Noia. Eu queria que tu falasse como é que tu fez um longo ao chão pelo Juventude, em 2012. Como é que tu vem para o Novo Hamburgo? A equipe está buscando uma vaga na Série D, ganhou os títulos agora, no segundo semestre. Como é que tu vê essa oportunidade de estar jogando no Novo Hamburgo? Primeiramente, eu estou muito contente com essa oportunidade, com esse novo desafio. Estou muito feliz de estar vestindo a camisa no Novo Hamburgo. Espero que a minha passagem por aqui seja muito vitoriosa. Eu acompanhei nesses últimos tempos, principalmente nessa parte da vacuna, que a equipe estava fazendo uma bela competição. Infelizmente, não conseguiu trazer a vaga da Série D. Então, eu creio que, com um bom trabalho durante o Valchão, a gente possa estar estendendo a paridade para ele. André aqui. Já conhece alguém do grupo? O Jonath, você conhece alguma coisa? Já trabalhou com alguns jogadores que estão ali? Ou vai começar a te turmar com os novos colegas agora? Olha, já conheço, já trabalhei com o Mineiro, né? Já conheço jogar contra o Chicão, o Preto. Alguns outros jogadores que eu não me recordo não. Mas isso é cedo ainda, tem tempo. Tenho certeza que os companheiros novos que também estão para chegar, vai ser bem abraçado para o futebol, para todo mundo. E a gente espera que a gente possa estar construindo uma família de todas elas que deram. Obrigado.